Cachaça, artesanato, flores, álcool. Minas está diversificando sua pauta de exportações e tem alcançado valores recorde. Em 2006, 230 cidades do estado comercializaram produtos no exterior, contribuindo para que as exportações mineiras ultrapassassem os 15,6 bilhões de dólares. Isso tem fatores extremamente positivos para a economia mineira, que é cada vez mais estarmos descentralizando o crescimento, cada vez mais estamos vendo outros produtos se incorporando. Os grandes exportadores de minério, grãos e automóveis figuram como peças centrais na economia do estado, mas a diversificação é um processo que deve ser ampliado. Foi pensando nos micro e pequeno empresários que o governo criou a Central do Exporta Minas. Com a ajuda de especialistas é possível tirar dúvidas e descobrir o melhor caminho em direção ao comércio internacional. Em parceria com a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, a Central de Atendimento ao Exportador Mineiro tem banco de dados com informações de mercado, tratados internacionais e legislação. É possível entrar em contato no site www.exportaminas.umg.gov.br ou pelo telefone 0800 770 7087. A ligação é gratuita. Hoje, os processos de exportação estão muito mais simplificados para micro e pequenas empresas. E através desse número, qualquer empresa de Minas Gerais pode solicitar esse roteiro de exportação passo a passo, que a gente via por correio, por e-mail ou por fax. E também o serviço pode prestar apoio em qualquer dúvida relacionada ao procedimento de exportação. A medida faz parte do projeto estruturador do Estado para aumentar a competitividade e a capacidade exportadora dos produtos mineiros. Temos como meta este ano de 2007 chegar um total de exportações da ordem de 17 bilhões de dólares contra os 15,6 que exportamos no ano passado. E para isso, de novo, eu entendo que a presença das pequenas e médias empresas é muito importante para esse processo de aumento das nossas exportações, tendo como meta, como eu disse já, cada vez mais gerar renda, cada vez mais gerar emprego e, como consequência, o nosso desenvolvimento econômico e social nas várias regiões do nosso Estado. Então, vamos lá.